A pipoca na cozinha de hoje é como a receita que eu amo, frango xadrez ou frango chinês. Existem várias versões dessa receita e hoje eu vou mostrar como eu faço. Vamos aos ingredientes? Vamos precisar de frango cortado aos quadrados, levemente temperado com sal, alho picado, cebola cortada em pedaços médios, pimentões coloridos cortados em pedaços, vegetais, brócolis e cenoura cortado em pedaços médios e azeite. Para o molho vamos precisar de uma xícara de água, meia xícara de molho de soja, uma colher de amido de milho e uma colher de açúcar mascavo. Numa frigideira acrescente um pouco do azeite, coloque o alho picado, a cebola cortada em pedaços e deixe refogar por mais ou menos 2 minutos. Em seguida, acrescente o pimentão em pedaços. Refogue por mais ou menos 2 minutos e depois reserve. Acrescente um pouco mais de azeite à frigideira e coloque os vegetais. Eu não deixo cozer por muito tempo porque eu gosto dos vegetais um pouco mais duro, para sentir todas as texturas no prato. Mas você pode cozinhar pelo tempo que desejar. Quando estiver no ponto desejado, é só reservar. Coloque um pouco mais de azeite na frigideira e frite o frango até ficar douradinho. Enquanto o frango frita, vamos preparar o molho. Numa panela, coloque todos os ingredientes com a exceção da água e misture muito bem. Continue mexendo e acrescente a água aos poucos. A intenção é ter um molho líquido com cremosidade. Finalmente, vamos montar o prato. Acrescente ao frango os vegetais. Em seguida, os pimentões e a cebola. E finalmente, o molho. Misture tudo para que todos os sabores se incorporem e, se precisar, acrescente um pouco mais de água. Na hora de servir, finalize com o fruto seco da sua preferência. Eu utilizei nozes e amêndoas, mas com castanhas de caju e amendoim fica muito bom. E temos o nosso frango xadrez acompanhado com arrozinho. Fica muito bom! Tchau!